Recado do Tela Espectador 99111443. E aí, fi? Tá gostando aí da modernidade? Olha, é que eu não mostrei nem 10% do estúdio ainda, hein? Tem muita coisa pra gente ver aqui ainda. Tem negócio do podcast aí, Lamonia. Trata isso aí, ó. É. Se quiser, eu posso entrevistar os seus dois ali na hora do jornal. O Júnior já autorizou fazer um podcast dentro do balão geral. Olha lá ele testando o áudio. Fala aí. Viu? Funciona. Recado do Tela Espectador aparece aqui no telão. Boa tarde, Nico. Lindo estúdio. Mas esse fundo com minha grande amiga ficou mais lindo ainda. A Dani é maravilhosa. Parabéns a todo sucesso, Nico. Ah, Jesus Cristo. Vem comigo aqui, Vani. Deixa eu ver como é que ficou a carinha da Dani ali depois que mostrou aqui. Deixa eu ver aqui. Vê quanto que ela pagou. Olha lá a carinha dela. Olha lá. Você pagou alguém pra mandar isso? Não pagou? Você fez um Pix, não fez? Ah, você fez um Pix. Eu sei. Ah, vai lá com o cenário. Ficou top agora por causa da Dani. E aí, Lamone? Ah, essa aí eu gostei. Próxima. O estúdio é novo, mas o Valber... O Valber... É o Valber mesmo que tá lá? Alô, Valber. Alô, Valber. Estúdio novo. Você pode cair a qualquer momento, hein, Valber. Se eu pedir pra vir pra cá, agora você se caiu mais longe. Boa tarde, Nico. Tudo jóia? Tudo jóia, graças a Deus. É o Iraildo, do Vila dos Montes. Eu e meu netinho, Bernardo Henrique. Bernardo Henrique, rapaz. Nome dos meus dois netos num neto só. Estamos ligados no melhor jornal da hora do almoço. Que o Eterno ilumine cada vez mais você e sua equipe. Você e o BG são nota mil. Olha aqui, Lamone. Eu, Bernardo Henrique, babando, olhando pra mim, ó. Nós que nós estávamos mostrando a matéria da transição do governo em Valadares. É. E o ventilador cortando alto. É pro pernilongo no furão, menino. Olha o lugar que tem pernilongo. Com o estúdio novo, tem pernilongo mais aqui em Valadares. Não tem? Aqui no estúdio não tem não, fi. Próxima. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tudo jóia? Ontem foi um ótimo dia. Estou assistindo ao seu programa aqui de Mantena. Que Deus possa abençoar vocês muito, muito, muito e muito. Seu estúdio é muito bonito. Quem dera se fosse meu. Se fosse meu, eu ficava milionário. Não é meu, não. É da TV Leste. Graças a Deus que eu estou aqui, né? Que Deus possa abençoar vocês muito, 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 muito. Seu estúdio ficou muito bonito. Que Deus abençoe todos vocês. E saiba que eu amo o seu programa. Seu programa é nota mil. Estou assistindo ele agora. Como é que nós ficamos bonitos na Amônia Espia? Você pode mandar uma foto. Você que tirou foto do cenário novo. Porque eu mesmo não tirei nenhuma, hein? Até agora, não. Olha que coisa bonita. Que moço. Olha que homem, Lamonier. Que homem. Que cenário. Que homem. Que cenário. Que TV Leste. Até babando. Próxima!